E as famílias brasileiras estão ficando mais pobres. O desemprego causado pela pandemia e a inflação estão cada vez mais prejudicando e corroendo a renda das pessoas. A repórter Camila Teixeira mostra pra gente. Gasolina com quase 7 reais o litro. Energia elétrica com reajuste de 5%. O preço da carne nem se fala. Faz tempo que o bife passou a ser luxo no prato do brasileiro. Dia a dia as famílias estão perdendo o poder de compra. E isso se chama inflação. Que segundo o IBGE ficou em 0,89% neste mês de agosto no país. O maior resultado desde 2002 para o mesmo mês. Coisa tá muito difícil, né? Porque as coisas tudo sobem muito, né? Eu nem sei o valor da inflação, mas quando vai comprar qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de artigo, produtos, a gente sabe que é onde que tá embutido tudo aquilo que é necessário para o ser humano. A coisa não tá brincadeira não. Com a inflação em alta, quem ganha menos sofre mais com as altas de preços. Explica o assessor de investimentos Vinícius Rabelo. As pessoas de menor poder aquisitivo, elas não possuem as ferramentas necessárias para combater no curto prazo esse aumento dos preços, tá? Elas têm dificuldade para acabar absorvendo isso e as suas rendas não aumentam na mesma proporção de imediato. E com isso, vem as dificuldades para pagar as contas. Uma outra pesquisa do IBGE, divulgada neste mês, revelou que 72% das famílias brasileiras tinham alguma dificuldade para pagar as despesas mensais, e isso antes da pandemia. Entre 2017 e 2018, enquanto 58,3% viviam em famílias que alegavam dificuldade, 14,1% tinham muita dificuldade para honrar os compromissos financeiros. Situação que só piorou com a chegada da pandemia no ano passado. A pandemia acabou destruindo a riqueza. Muitas das pessoas com menor poder aquisitivo, do que as pessoas com maior poder aquisitivo, que têm ali condições de fazer, usar alguns instrumentos para proteger a sua renda, então sim, tá? Essa pandemia foi um fator que aumentou um pouco a distância, e isso é comprovado por algumas pesquisas, que aumentou um pouco a distância das pessoas mais pobres para as mais ricas. A cozinheira Rosana sabe bem o que é isso. 80% teve que diminuir em casa, porque em casa é só eu que trabalho. Meu esposo, ele é acamado e ele não tem como. A compra de casa mesmo já tem quase um ano que eu não consigo fazer uma compra para dentro da minha casa. Fica, tá complicado ir para o supermercado? Complicado. Muito triste, né? A situação das famílias brasileiras, dos trabalhadores, muito triste mesmo.